Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre o que foi a E3 no dia de ontem Teve a conferência da Take-Two e também a conferência da Capcom Que foi um desastre, ambas foram um desastre chatíssimo A galera não tocou, absolutamente ninguém gostou Ninguém estava esperando pelo que as empresas mostraram E eu vou dar minha opinião sobre isso e também falar um pouco sobre o que a gente pode ver hoje No evento da Nintendo e também no evento da Bandai E na quinta-feira, parece que a Microsoft anunciou também um evento junto com a Ninja Theory Para poder falar um pouco do Senor Sacrifice, o que é bem interessante Então se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores Nos links na descrição Me segue lá no Twitch, arroba louco Baltar para acompanhar as sagas do canal E se você for comprar algo, for comprar um console de nova geração, por exemplo O Xbox Series S está em estoque com o preço oficial lá na Amazon Brasil Comprando o link, você vai estar ajudando o canal Vamos lá para o vídeo Então vamos lá pessoal O vídeo é um bate-papo, talvez ele fique um pouco longo Eu tenho bastante coisa para falar em relação ao que aconteceu ontem na E3 Principalmente na conferência da Take-Two, na empresa que é dona da Rockstar E todo mundo estava querendo novidades, seja sobre o GTA 6, seja sobre um Red Dead Remake Ou qualquer outra coisa que venha da Rockstar Porque a Rockstar é uma das maiores empresas e das melhores empresas que a gente tem hoje em dia Fazendo jogos E também a conferência da Capcom Todo mundo esperando, por exemplo, um remake do Resident Evil Code Veronica Ou do próprio Resident Evil 4 Ah, Baltar Mato não fala que o Resident Evil tem que acabar Tem, mas eu quero jogar o remake Pô, não posso jogar o remake Não posso querer Todo mundo queria saber do Pragmata Que foi mostrado um teaserzinho a alguns eventos atrás E a gente não teve nada disso E como resultado, de ter ficado ali mais de 6 horas em live esperando por novidades Eu acabei dando um Rage Kit brutal Desde que eu comecei o canal aqui Eu transmito esses eventos Mesmo antes de fazer live na Twitch Eu sempre transmiti aqui no YouTube Porque são coisas que eu sempre acompanhei desde criança Por revista Ali os colegas arrumavam as revistas e tal Eu comprava a revista Super Game Power, Ação Games Sempre tinha ali o que rolou na E3 A melhor época do ano era essa época da E3 Que viam várias novidades E agora a gente tem a facilidade de acompanhar E por conta do canal aqui Eu sei que a galera quer saber das novidades Eu passei a transmitir todos os eventos 3, GOT Esses eventos avulsos Sony, Microsoft AMD, NVIDIA Tudo que tiver a ver com hardware E jogos Eu gosto de transmitir Até porque eu gosto de zoar Porque a gente vê muita bizarrice aí E também gosto de acompanhar com o pessoal Eu sempre estou prestando atenção no chat Sempre estou prestando atenção no que a galera que está acompanhando Está dizendo Só que o fato Uma coisa que é fato É que esses eventos Eles são chatíssimos Eu já venho percebendo Já venho ficando de saco cheio Desses eventos Há muito tempo Desde que eu fui envelhecendo Eu fui vendo que isso tudo é Puro entretenimento Pura perda de tempo Porque você pode simplesmente Ah, qual o jogo que eu quero ver? Será que saiu a novidade? Você ir lá procurar Ou procurar um resumo Daquilo ali E a gente sabe que esses eventos Eles são todos ali feitos Para poder fazer o mercado girar Para as empresas conseguirem mais patrocínio Para poder ganhar mais dinheiro Como vitrine Empresa que paga Para aparecer naquilo ali E no meio disso tudo Até aí tudo bem Até aí tudo bem Mas no meio disso tudo Começaram a aparecer As tais mensagens políticas Não só dentro dos jogos Como de forma escancarada Nesses eventos Seja pelas pessoas Que eles colocam Para poder dar entrevista Nesses eventos As pessoas que eles colocam Para apresentar esses eventos E até pela quantidade De enorme de jogos Que parece que o mais importante Nos jogos É a mensagem política E ali dentro Daquela mensagem política Daquele contexto Daquela narrativa Que eles criaram ali Para tentar De alguma forma Abrir a cabeça do público Para algum determinado assunto Do momento Tem um jogo E bom É triste A gente ver Que as coisas Tenham tomado Uma proporção Tão grande O pessoal pode falar Assim Pô Malta Mas essa é besteira Que você está falando Porque Eu estou falando Mais Da Da O que aconteceu No evento Da Take Two Que é a Take Two Dona da Rockstar Estava todo mundo esperando Novidades Sobre os jogos Os caras decidiram Dar uma palestra De diversidade Avisaram lá Não vai ter jogo Não A gente vai dar uma palestra De diversidade No mundo dos jogos Porque Não sei Ou porque a gente Não tem nada para mostrar Eles podiam ter sido Mais honestos Ou ficar fora Da parada Não fazer ninguém Perder tempo Nem criar expectativa Esperando Por jogos E chega lá Os caras vão dar Uma palestra De diversidade Para quem quer ver jogos Do que Enfiar aquilo ali O que os caras fizeram Foi Antes do negócio Não vai ter jogo Vai ser uma palestra Sobre diversidade Com os maiores nomes Da diversidade Falando sobre A diversidade Nos jogos É quase a mesma coisa Que você ir Sei lá Assistir um evento De balé E o cara fala Vai ter uma apresentação Aqui de UFC Com Minotauro vs Bob Sap Vai falar Porra cara Que isso cara Tem hora Para isso E por mais que seja Importante Né Esse tipo de tema É Cara Não são esses caras Que vão educar As pessoas Né Eu sei que a comunidade Game É cheia de demônios Sanguinolentos Aí soltos na internet Os caras odiosos Odeia todo mundo Entra aí No Instagram Das personagens Das mulheres Fala um monte de mer Fala um monte de besteira Mas não são esses caras Das empresas Que vão educar ninguém As pessoas Criam antipatia Por esse tipo de tema Por esse tipo de assunto Porque é sempre De uma forma Forçada Os caras querem sempre Impor aquilo ali Ó Vocês vieram aqui Para ver o O GTA 6 Então segura Essa surpresa aí Vocês vão ver Uma parte de diversidade O chat Da E3 Oficial Só ficou a gente Mandando aquele emoji Do Alan Zoca Dormindo E aquele Do DK Rindo Só aquilo ali Ninguém estava gostando Daquilo ali Ninguém estava gostando Do falatório E só cria Ainda mais Antipatia Com as pessoas Que já estão De saco cheio Desse tipo De diversidade Dentro dos jogos Que mais parece Eu odeio essa palavra Mas mais parece Lacração Do que diversidade De propriamente dita Porque é sempre Uns personagens Carnavalesco Uns personagens Estranhos Ou uma mulher Super empoderada Uma mulher Super forte Que bate nos caras Bate no demônio Não tem medo De porra nenhuma É uma forçação De barra Chatíssima Você vê os jogos Da Ubisoft Todos os personagens São pica Seja quem você quiser ser Você pega lá O pedreiro É pico A velha feminista A mulher Que é contadora Que vai derrubar O governo É tão ridículo É tão ridículo E tão forçado Que as pessoas Estão de saco cheio Estão de saco cheio Então Quando os caras Vêm com um tema Que a princípio É sério Só que o mercado Já está saturado As pessoas Estão de saco cheio A reação das pessoas É porra cara Não quero ver Essa merda agora Me dá a porra Do GTA 6 Estou de saco cheio Dessa porra Os jogos da Ubisoft Os caras Só não lançam Splinter Cell Porque não tem como Tu botar uma personagem Feminista Ultra carnavalesca Dragway Queen Ali no Splinter Cell Então acabou Splinter Cell O Highman Não dá Porque se eles Foram lançar o Highman Eu vou ter que falar Que o sexo do Highman É indefinido E não dá pra saber Se o sexo do Highman É indefinido Igual quando o nego Fez aquela porra Dos Minion O nego ficava falando Qual era o sexo do Minion Caralho A mente das pessoas É tão pervertida Os caras querem saber Qual é o sexo do Minion Eu nunca pensei Nessa porra Na minha vida Mas parece que tem que falar Não O sexo do Minion O Kratos Era gay Essas babaquices Todas Que tem aí Né E Geralmente Quando os caras Colocam isso Dentro dos Jogos Fica forçada Porque os jogos São extremamente simples Com histórias simples Com histórias bobas E quando o personagem Tem Um background Como é o caso Que acontece lá No The Last of Us Por exemplo A galera tá puta A galera já tá De saco cheio Né Então a Ellie beijou A menininha Porra não Lacradou Caralho Pô mas o personagem O personagem tem uma profundidade Gigantesca Que vem do outro jogo Tem todo um contexto Por trás É uma porra De um adolescente Deixa a porra Da menina beijar A porra da outra menina Cara Melhor que você Que não beija ninguém Então O jogo tem uma profundidade Só que as pessoas Estão de saco cheio As pessoas estão de saco cheio Só que aí dentro Do The Last of Us Ah porra A Ellie Pô beleza A Abby Pô a mulher Ela tava puta O caralho que aconteceu Malhou pra caralho Perdeu Tem também uma profundidade Do caralho Personagem É no meio da história Né Aparece mais um personagem Lá Que é o Levy Né Que eu tava Tava ajudando Um molequinho ali Não percebi Se o moleque era homem Ou era mulher Um moleque careca Me parecia um homem Eu acho Só que depois Chega no meio Do jogo É uma história Completamente bizarra E Tudo bem Pode ser um spoiler Escroto Se você não jogou Da The Last of Us Pula Essa parte O Levy É Existe uma 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 seita Religiosa Né No jogo Que seria um Não sei se Estão falando dos cristãos Mas Mas É uma seita religiosa Né Simbolizando Pessoas que são Cegas em relação A religião Que tudo que não é Da religião deles É o demônio Sanguinolento Como Dizem Alguns Youtubers Então tem Ela a seita religiosa E a mulher Tinha dois filhos Tinha duas filhas Um filho e uma filha Uma porra Deve ser uma filha Um filho Né Mas que era Duas filhas Né E uma Era o Levy E o Levy Não se sentia Mulher Né Se sentia um homem Sei lá Então ele raspou a cabeça Igual os homens lá Da seita religiosa E quando ele ia falar Pra mãe dele Que ele era Não se sentia um homem Né Se sentia Não se sentia uma mulher Se sentia um homem A mulher tentou matar ele A própria mãe Tentou matar o filho E o filho E o filho E o filho foi lá E matou a mãe Isso que teve Dentro do Do The Last of Us Parte 2 Pode ser que exista Uma história assim Porra Pode né Cara O mundo Um lugar mais bizarro Do que o mundo Não existe Mas porra Qual seria a probabilidade Daquilo ali Acontecer Justo Naquele Naquele Contexto do jogo Então ficou forçado Ficou forçado Foi escroto Aquilo ali foi escroto Não tinha por que Os caras colocarem Aquele tema ali Principalmente De uma forma Tão 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 grosseira De uma forma Tão grosseira O cara pode ver assim Não O maluco A mulher maluca Religiosa Matou Tentou matar a filha Ah mas o filho trans Não aceitou O que a mãe queria Lá pra ele Sei lá E matou a mãe Então olha Terrível Terrível Eu não acho Que isso tenha estragado O jogo Mas se você Colocar assim Tem uma coisa ruim No da Elas Tem essa merda Eu achei ridículo Achei ridículo Isso daí Então os caras Vêm tentando forçar Forçar a barra Em todos os jogos Principalmente Dessas empresas Lacraduras Como a Ubisoft Que tá mais preocupada Em mostrar Como a empresa Diversificar Como existe Diversificação Dentro da empresa Aceitam Todas as culturas Todas as religiões Aceitam Todos os sexos Seja o não binário Ou o octal Aceita a porra toda Eles estão mais Preocupados em mostrar Como eles são Uma empresa Diferente Do que os jogos Em si Porque os jogos Da Ubisoft Filho Pelo amor de Deus Não tem mais um personagem Você pode escolher Se o personagem É homem ou mulher Você se sente Como você quiser ser Eles colocam Na mão Da pessoa Pra pessoa Não se sentir Ofendida Então se existe Uma pessoa Sei lá Trans Ou uma pessoa Que é gay Uma pessoa lésbica O cara vai lá E jogar Não vou me sentir Ofendido aqui Porque eu posso ser Quem o Eivor Quem eu quiser Que o Eivor Seja Pelo amor de Deus Você não consegue aceitar Que existe um personagem Diferente de você Uma pessoa Diferente de você Ah caralho Eu sou trans Eu sou gay Eu sou lésbica Sei lá Mas foda-se O Eivor não é O Eivor é um personagem O Ezio é um personagem Você não consegue jogar Não consegue aceitar isso Quando for um RPG Que você pode criar O teu personagem Você cria o personagem Do jeito que você quiser Agora o jogo Fica extremamente genérico Extremamente genérico Quando os caras Abrem mão Do personagem principal Do jogo E é isso Que vem enchendo Meu saco Porque Essa galera Lacradora A maioria Pelo que eu vejo Eu sei que Não tenho os dados Aqui Gabriela Prioli Não tenho os dados Mas Essa galera Parece que não se interessa Nem um pouco pelo jogo O cara quer saber Se o jogo é lacrador Ah é lacrador Então eu vou dar uma jogadinha Aqui Os caras não estão nem aí Para porra nenhuma Só querem ficar enchendo o saco E quando a empresa Não bota isso Ou tira sarro disso Como é o GTA Que tira sarro Da porra toda Os caras vão chorar Na porra do Twitter Vão encher o saco Entendeu Então as empresas Ficam se sentindo Pressionadas E tem que de alguma forma Pagar um pedágio Muitas vezes Para poder soltar um jogo Sem ser criticada Para ficar Dentro da patota Ali Dessa galera Politicamente correta Para que ela não seja cancelada Então cara É muito chato isso É muito chato Porque quem está perdendo É a gente A gente vê Uma porrada de jogo Sendo lançado Que parece tudo igual Os personagens Tudo poderoso As mulheres poderosas Pra caralho As mulheres Porra Mata todo mundo mesmo Aparece lá O diabo Lá o casão A mulher vai lá E dá porrada no casão Ninguém tem medo de nada Foda-se Todo mundo super poderoso Tudo colorido Tudo máximo de cor possível Para mostrar bastante A diversidade Caralho Muito chato Muito forçado Muito forçado Jogos cada vez Mais bobo Mais estúpido Com a história Mais simplória possível Passando essas mensagens Totalmente por alto E tentando Livrar De certa forma Ou tentando Ou tendendo Pra um lado Político Que eles defendem Então olha Cara Tá muito chato Muito chato Muito chato Muito chato Essa porra Esses caras Já sempre dominaram Teatro Música Televisão Cinema E agora Os caras viram A oportunidade Que tem mais uma mídia Que é a mídia mais fácil De você enfiar Esse tipo de coisa Na cabeça dos outros Que é o jogo Jogo Porque um filme Você não mexe No personagem Você não escolhe O que o personagem Vai fazer Mas no jogo sim Então os caras Vão dando Contexto ali Então acho que É a melhor Forma possível De você Influenciar As pessoas Politicamente Eu acho que É mais fácil Você influenciar Assim do que Num livro Do que Novela Também Sempre tentou Vocês viram lá O que aconteceu Com a malhação Que está ficando Cada vez mais bizarro A malhação está ficando Cada vez mais bizarro E para quem acompanhou Desde o início A malhação Veio Eu não acompanhei Eu não acompanhei Todas as temporadas É óbvio Mas quando eu era pequeno Eu vi algumas coisas Assim e tal E vocês viram Como a parada Foi se transformando E hoje em dia Está completamente Bizarro É a mesma coisa Dos jogos Os jogos vão ficar Daqui a pouco Completamente bizarros E intragáveis Abaltar Você está extrapolando Cara Será que eu estou Estrapolando Sério mesmo Será que eu estou Estrapolando Eu realmente estou De saco cheio De falar desse tipo De coisa Estou de saco cheio Não aguento mais Mas toda vez Que a gente vê Um evento É sempre a mesma coisa É sempre a mesma coisa Não é possível Que a criançada Realmente está Procurando isso Por que o Mario Não tem isso Por que o Mario Não muda Por que alguns jogos Clássicos Não se rendem A esse tipo De coisa Existe realmente Um movimento Existe realmente Uma agenda Que quer dominar Que quer passar Uma mensagem política Dentro dos jogos Cara Eu não tenho Nenhum embasamento Nenhum embasamento Para falar Sobre esse tipo De coisa Eu falo Do que eu vejo Tem um canal Lá do Lucas Honorato Um canal Que eu descobri Há pouco tempo Honor Lusca Se eu não me engano No canal Que cara O cara fala De coisas assim Absurdas O cara conhece O nome dos caras Sabe quem é Os caras que desenvolvem O caralho Esse maluco Sabe tudo de games Tá ligado E ele fala Muito sobre isso Você fica Você fica abismado Assim caralho Será que essa porra Realmente é verdade Cara Será que os caras Estão Mais preocupados Realmente em passar Mensagem Política Do que com os jogos Bom É isso que a gente Tem visto Em todos os eventos E é isso Que a Take Two Trouxe Pra gente Ontem Ninguém prestou Atenção Por mais que fosse Um tema Seríssimo Fosse um tema Seríssimo Por mais que os caras Estivessem até fazendo Uma crítica A esse tipo De coisa Dentro do mundo João Ninguém quis ver Porque tá todo mundo De saco cheio Principalmente Da forma Com que Essas pessoas Tentam Empurrar Isso Então pessoal Foi isso Que a gente Viu No evento Da E3 Ontem Chatíssimo Depois Depois Teve a Capcom Todo mundo Tava esperando Novidade Da Capcom A Capcom Não tinha nada Pra mostrar A Capcom Simplesmente Mostrou Algumas DLCs Ali Pro Monster Hunter Que é um jogo Que eu não curto Não entendo Esses jogos online Não consigo gostar Daquilo ali Sei que tem muita gente Que gosta Mas eu não gosto Mostrou um jogo Lá do Shoms Que é um jogo Não advogado Também Terrível E Falou que Eles estão desenvolvendo Uma nova DLC Pro Resident Evil Village A gente sabe Que essas DLCs São Chatíssimas Não contam nada Então são uma história Bem curtinha ali Como foi a do Chris No Resident Evil 7 Totalmente dispensável Não mostrou nada Sobre o Pragmata Não falou nada Sobre os próximos Remakes Do Resident Evil Todo mundo esperando Resident Evil Code Verônica Todo mundo esperando Um remake Do Resident Evil 4 Esperando novos jogos Novas franquias Não cara Nada Nada Foi falado ali De interessante E eles conseguiram Prender As pessoas Até 6 horas da tarde Com aquele Blá 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 Você vê Como as pessoas Perdem tempo Com essa porra E eu estou sendo Bem honesto Com vocês aqui Eu estou aqui Essa porra Que é o meu trabalho Hoje em dia O Youtube E a Twitch É o meu trabalho A gente via lá Os caras Lá no site Da E3 No chat oficial Dando cabeçada Lá Igual A molecada Que fica no Coringa Dando cabeçada Mandando emoticon Ali Durante Várias horas A gente ficou Trocando ideia A minha vida Tá Tá Tô fazendo Tô fazendo Mas você que ficou Acompanhando ali No chat Tá tudo ok Ah Tô bom Tô aqui trabalhando Tô ouvindo baltar Aqui O caralho Beleza Mas O que eu recomendo Pra galera É sempre Faça o seu dever de casa Fique O máximo Alheio possível Principalmente de questões Que você não tem nenhum poder De coisas que você não vai mudar Respeite as pessoas Em relação a diversidade Seja o cara Gay Bi Trans Octal Exadecimal Qualquer coisa Respeite as pessoas Entendeu E não fique dando atenção Pra Pra Babaquice São O que a gente vê Geralmente Nessas pessoas Que falam De preconceito Que falam Que Que tem que dar Espaço E tal Pra diversidade Que o mundo é preconceituoso Geralmente são eles Falando Deles mesmo Eles são os verdadeiros Preconceituosos A gente sabe Que é assim E O que eu recomendo É que você Só Respeite as pessoas E largue Toda essa merda Pra lá Entendeu Porque você não vai mudar Isso Você não vai mudar O mundo Isso não vai mudar A tua vida E É isso aí Hoje a gente vai ter A conferência Da Nintendo Com certeza Quase que absoluta Não vai ter Esse tipo de coisa E Também a gente vai ter A conferência Da Bandai Provavelmente Não vai ter Esse tipo de coisa E na quinta-feira A gente vai ter Aí Parece Parece Uma conferência Da Microsoft Com a Ninja Theory Que eu acho que já nem faz mais parte da E3 Não é uma coisa Separada Ou seja Não vai ter aquele Aquele É Aquele cara chato pra caramba Lá Aquele Igo 3K Lá Da E3 Não vai ter o Damiani Lá Não vai ter aquela mulher chata Então Acredito que vai ser Muito melhor E a gente vai ver novidades Finalmente Finalmente Do Cianua Sacrifice Que eu acho que tem tudo Pra ser Se tornar uma grande franquia Nível God of War Pessoal É isso aí Eu acho que eu Devo ter falado Muita besteira Aqui Ninguém precisa concordar Com absolutamente nada Você pode dar a sua opinião Abaixo aí E eu gostaria que você falasse Caralho Eu tô sendo injusto Com essas coisas Que eu tô falando Ou vocês estão vendo Igual A mim Coloca aí nos comentários Me segue lá Na Twitch Arroba Louco Baltar Patrocinadores Nos links Na descrição Amazon Terabyte GVG Mall Americanas Tudo que você for comprar Shoptime Se você puder usar O link do canal aqui Você vai estar ajudando O seu Belo A sumir Da internet O quanto antes Porque esse É o meu objetivo Um grande abraço A todos É nóis Tamo junto E até a próxima Fui Tchau 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 Obrigado.